Léo Lins quebra o silêncio e expõe o que pensa sobre o motivo de sua demissão. Olha, isso foi maravilhoso. Você viu esse vídeo? Eu tentei ver a entrevista. O Léo Dias tá muito louco, né? Ele tá piorando, né? Léo, mas... Cara... Eu vi 20 minutos, só porque eu não aguentei esse... Ele tá limpo ainda ou ele voltou? Não sei. Ao raio vaca. Não sei. Mas foi complicado. Mas você percebeu uma coisa legal? Que já tem mais de 24 horas que saiu essa coisa. E tem 50 mil views. Que eu acho que é o normal. O brasileiro que agora tá com esse foco de ódio voltado pra política tá tratando o entretenimento como ele deve ser tratado. Porque quando não tem política, quando a gente tá entre eleições e não tem eleição pra se preocupar, não tem campanha, não tem nada o brasileiro ainda tem esse ódio. Essa coisa do vazio, essa depressão interior que o cara não sabe lidar. Sim. Só que ele joga isso tudo pra entretenimento. Então é o cara que falou mal da fulaninha na fazenda ou no Big Brother. Aí o ódio do Brasil vira inteiro a... Mas é um período, né? A Carol Conká. Exato. Quando o Lula assumir, vai dar uns mesinhos e vai voltar. Vai voltar o ódio ao político. Então a gente tá vivendo um momento bom pra comédia, cara. Faz as piadas agora. Faz tudo agora. Mas eu fiquei puto com essa entrevista aí, porque o Léo Dias nessa entrevista ele tá todo amigão do Léo Lins falando... Pô, era uma piada, era uma absurda, era uma ficção, não sei o que. Mas eu acho que o Léo Lins no... Não, mas ele no blog dele acabou com o Tarja, né? Eu sei. Então, mas pra puta que pariu ele também. Mas veja bem, eu acho que o Léo Dias no íntimo dele, ele é um cara que foda-se. Ah, foda-se. Eu acho que ele é aquele cara da entrevista. Eu acho que ele é falso. Só que eu acho que ao mesmo tempo ele é interesseiro. Ele sabe que se ele falar aquilo do Tarja e botar lá, vai dar clique. Então... Ele joga o que vai dar clique. Então. Eu acho que ele não acredita... Eu acho que ele não é um lacrador, cancelador. Filha da... Mãe. Ele é um interesseiro. Ele é um interesseiro. Ele é um cara que quer clique. É porque na frente do comediante ele fica lá. Não, pô, é um absurdo isso aí que fazem nessa perseguição. Se cancelar Deus... Ele fica falando. Mas o blog dele faz isso. Mas é quase como se ele fosse um... Sabe uma micareta? Quando tá uma micareta no sol e tem 18 mil pessoas no lugar que caberia 400? Hum. E aí vem um cara num carro de bombeiro e joga uma mangueira de água no povo. Ele dá o que o povo quer. O Léo Dias, ele dá o que o povo quer. É, mas ele... Ele alimenta uma fome que já existe no povo. Ele cancela muita gente também, né? E aí quando o Léo Lins tá na frente dele, ele fica... Nossa, o negócio do cancelamento aí... Sim, mas eu acho que ele cancela pelos cliques. Eu acho que ele não tem pátria. Eu acho que ele não defende bandeira. Exato. O Léo Dias é um cara completamente amoral e apátrida. Sim, exato. Por isso que eu tô puto. Mas você acha que ele tinha que tomar um partido? Não, acho que ele tinha que calar a boca dele e não ficar na frente do... Quando chega o Léo Lins, na frente dele ele fica lá... Ah, esse negócio do cancelamento... O Daniel, o Daniel é um absurdo. O Daniel é um absurdo. É só uma piada, é uma ficção, é uma ficção. Aí no blog dele alguém fala uma bosta, ele vai lá e descasca a pessoa e joga pros leões matar. Ah, vai te fuder, cara. Te decide aí, meu. Acho que ele é um soldado romano que pega o escravo que tá na merda e joga os leões ali. Ele é um mercenário. Ele não é o imperador em si, ele é um mercenário. O exército vem e fala, briga comigo aqui, me ajuda aqui. Ele vai ajudar. Aí quando tá o outro exército, no caso o Léo Lins, ele ajuda o Léo Lins. É, e depois ele faz uma entrevista com uma pessoa da mesma tribo que ele ajudou a conquistar e destruir. Aí sobrou um sobrevivente ali naquela tribo, ele pega e entrevista o cara e fala, ah, sua tribo é legal pra cacete, pô. Então, é. Eu não sei não, mas acho que o blog do Léo Lins deve ter descascado já o Léo Lins. Inclusive, eu tô vendo uma série na Netflix chamada Barbarians, do Império Romano e os germânicos lá. Muito legal. É. Se você gostou desse corte, eu sugiro você assinar lá o Saco Cheio TV, porque lá tem os programas completos. Algumas partes desse programa a gente não pode nem colocar aqui no YouTube, senão dá problema. Aqui é só os cortezinhos de cinco minutos. Se inscreve aqui, dá like nesse videozinho, mas cogita se inscrever lá, assinar o Saco Cheio.TV. Tem esse programa de informação e tem vários outros programas na grade e a gente pretende ampliar cada vez mais. Você não vai se arrepender, cara. É muito bom. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho